O Entender o Direito de hoje vai falar sobre questões agrárias, num país que tem sua origem agrária. A questão agrária no Brasil sempre foi polêmica. Agora a gente tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Já adiado um monte de vezes a ser entregue, a ser feito, ele tem uma importância vital para relacionar produção agrícola, agronegócio e meio ambiente. E eu vou conversar com o Juliane Kerkhoff, que é especialista em direito ambiental. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Tem aqui comigo o Juliane Kerkhoff, especialista em direito ambiental. E vamos falar do CAR, que muitos escutam, alguns talvez não tenham ouvido falar, mas ele tem uma importância para relacionar o agronegócio e o meio ambiente. Juliane, antes de mais nada, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no Entendendo o Direito. Obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer. Quando a gente fala do CAR, a primeira coisa que eu queria que você explicasse um pouco para os nossos telespeculadores, o que é o CAR? Bom, o CAR é um cadastro, como o próprio nome coloca, um cadastro ambiental, um cadastro eletrônico, que foi criado pelo novo Código Florestal, que já não é mais tão novo, de 2012, de 22 de julho de 2012. Um cadastro que tem o objetivo de unificar as informações de todas as propriedades ou posses rurais no Brasil, de forma a garantir maior controle, uma forma melhor de planejamento dessas propriedades rurais, da recuperação ambiental dessas propriedades rurais, mas principalmente maior controle quanto à questão de desmatamento, quanto à questão da recuperação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, dessas propriedades rurais distribuídas por todo o Brasil, inclusive públicas. Então, não estão isentas de fazerem o cadastro propriedades privadas e propriedades públicas, propriedades do governo federal e estadual. O Estado ainda é o grande proprietário de boa parte das terras do país, ainda é o patrimônio do Estado dessas terras? É, hoje, na realidade, nós temos boa parte de muitas áreas ainda, terras devolutas, nas mãos do Estado. E temos um problema grave, daí a gente já migra um pouco de assunto, mas é interessante entrar nesse assunto, no que tange a reforma agrária. Porque o Estado, já há pelo menos 10, 15 anos, não titula ninguém na reforma agrária. Então, nós temos até atuado em alguns processos dessa natureza, é feito, sim, o assentamento, é feito, na realidade, a distribuição, mas não a titulação. A titulação seria entregar a propriedade efetivamente. A propriedade efetivamente para o assentado. Então, essas pessoas ficam ali apenas com um contrato de concessão de uso e não tem, de fato, na mão a propriedade. Muitas vão morrendo em virtude do tempo, aquilo vai sendo transferido para filhos, netos, ou voltando para as mãos do Estado para uma nova redistribuição. Com isso, essa propriedade continua sendo pública eternamente. E, exatamente por isso, boa parte dessas propriedades ainda são públicas. Bom, primeiro, é uma falsa, agora vamos nesse assunto um pouco mais, é a falsa reforma agrária. A falsa reforma agrária. E, de uma certa forma, a pergunta, talvez, acho que seria melhor, cabe mais isso. Por que essa não entrega do título definitivo? Então, isso é uma questão política, né? Segundo, integrantes do INCRA, tem reuniões que tivemos questionando, e segundo também processos administrativos que temos entrado em prol de alguns assentados aqui da nossa região. A resposta é que não é interesse deste governo, do governo passado, né? Não é interesse do governo distribuir efetivamente os títulos, titular numa expectativa ou num medo de que essas propriedades acabem retornando à mão de latifundiários. Então, eles imaginam que, titulando, o pequeno produtor acabaria vendendo essa propriedade e a reforma agrária não seria frutífera e não seria efetivamente concretizada. Ou seja, se deixasse a frutela do Estado, você garantiria que a terra ficaria na mão daquele pequeno produtor. Isso. Só que, por outro lado, nós vemos que essa prática inviabiliza o crescimento econômico do produtor. Ele não consegue o financiamento, ele não consegue desenvolver, estruturar. Nós temos casos, por exemplo, de produtores que, de outra forma, conseguiram melhorar a qualidade do seu pequeno lote rural, por outros meios, que não o financiamento agrícola, porque ele não consegue, não sendo proprietário. E, ao verificar que a propriedade teve um grande avanço, mecanizou, adquiriu tratores, ele entrou em investigação, está sendo investigado pela Controladoria Geral da União, para verificar se perdeu ou se, de alguma forma, desvirtuou como um assentado da reforma agrária. Em tese, a gente imagina, ora, um assentado da reforma agrária não pode melhorar a sua qualidade de vida, ele tem que, para o resto da vida, continuar tendo aquele perfil... Isso. ...que você tenha da produção da propriedade agrícola brasileira em relação ao meio ambiente. Ou seja, como é que ela está distribuída, na mão de quem que ela está, isso vai servir também como um senso mais preciso de quem é o proprietário rural no Brasil. Não bem para medir ou qualificar tipos de produção, ela não tem essa finalidade. O cadastro ambiental rural tem a finalidade ambiental, de conseguir identificar os problemas ambientais, onde eles estão, de forma mais grave, existentes. Então, o tipo de produção, o tipo de manejo para o cadastro ambiental rural não é importante. Não, não. Mas, de forma assim, o cadastro é sistematizado da seguinte maneira. Existe um programa criado pelo Ministério do Meio Ambiente, um programa padrão, pelo SICAR, que é um sistema do cadastro ambiental rural. E cada estado, cada unidade da federação desenvolve o seu programa específico com base nesse programa federal. Ou a diretriz da sua nome. Isso. De forma que, basicamente, se eu quero fazer um cadastro de uma propriedade na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso, eu tenho que acessar a página da internet deste órgão ambiental estadual, baixar esse programa, que é fornecido pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, preencher os dados desse imóvel, já o referenciamento, onde está localizado a APP, se tem, se não tem, a APP recomposta, onde está localizado a reserva legal, se a reserva legal está no percentual adequado ou não, se não existe a reserva legal na propriedade, há possibilidade de compensar em qualquer outro local do bioma e daí eu tenho que indicar onde é que será feita essa compensação. Só uma sigla, APP, área de preservação permanente. Área de preservação permanente, isso. Aquela inerente aos lindeiros, aos córregos, às nascentes, às áreas de morro, enfim. Então, quando se preenche esse cadastro, qualquer pessoa, isso é muito bom, isso é bom que fique claro que não é preciso que seja contratado um profissional específico, até o próprio produtor pode entrar no site do órgão ambiental do seu estado, baixar o programinha e preencher da sua casa. Ele vai precisar da matrícula do imóvel, da escritura do imóvel, porque ali vão ter os dados que ele precisa preencher no cadastro e os seus dados pessoais, nome, RG, profissão. O próprio programa já vai trazer uma imagem de satélite onde ele vai conseguir visualizar a sua propriedade e demarcar, por meio de pontos de georreferenciamento, os limites da sua propriedade. Então, isso faz com que qualquer órgão ambiental do Brasil, ao querer investigar uma situação ocorrida na propriedade rural X, no Pará, ele consegue acessar pelo SICAR, os dados dessa propriedade, se lá está ocorrendo uma situação de desmatamento irregular, se lá tem um excedente de mata nativa, se lá existe a reserva legal recomposta. Então, existe um controle maior dessas propriedades por qualquer órgão ambiental do Brasil. Eu estou conversando com Juliane Kerkhoff, ela é advogada especialista em direito ambiental. E no próximo bloco, vou falar um pouquinho do porquê que o CAR demora tanto para ficar pronto e parte dos proprietários rurais ainda não se cadastraram. Qual é esse dilema? Vamos entender um pouco melhor isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entendendo o Direito está de volta. Estou conversando com Juliane Kerkhoff, advogada especialista em direito ambiental. Estamos falando do CAR, Cadastro Ambiental Rural. Aí eu queria... Você explicou bem, Juliane, para que ele serve no primeiro bloco? Definiu muito bem ele. Só que nós estamos vivendo um problema de que nem todo proprietário rural se cadastrou. Já houve vários adiamentos do limite dado para o cadastramento. Por que isso acontece? Bom, a princípio, a lei estabeleceu um prazo de dois anos para que os... a lei é de 2012, garantiu aí um prazo de dois anos... 2014 teria acabado. Isso. Para que os produtores procurassem os órgãos ambientais e fizessem o cadastro. Os produtores, de fato, procuraram. Ocorre que a maioria dos órgãos ambientais não tinham ainda implantado o sistema eletrônico. Então, muitos estavam ainda em fase de implantação, como ainda estão. Existe o Estado que ainda está em fase de implantação. É um problema realmente de organização do próprio Estado. O governo federal criou o SICAR, deu esse treinamento preliminar. Houve, na época, vários cursos. Pessoal de sindicatos rurais, advogados, contadores fizeram esses cursos. Estavam aptos a fazer os cadastros, porém, não existia o sistema. Depois de o sistema ficar pronto em alguns estados, houve uma segunda etapa, que foi da qualificação do servidor público para receber essas informações. E os primeiros cadastros a serem transmitidos, a serem preenchidos, a gente se deparava com alguns problemas de o georreferenciamento não bater com o sistema de dados, base de dados, que estava ali disponível naquele site. E aí era preciso entrar em contato com o órgão ambiental para ele corrigir aquela base de dados. Houve um terceiro problema, que era o da matrícula dos imóveis. Então, muitas vezes, o imóvel, ao ser escriturado ou mesmo na sua matrícula, tinha algum erro em relação à indigitação, em relação ao seu georreferenciamento, às suas limitações, suas confrontações. Estava fora de lugar, não é assim? Isso. De forma que, quando era preenchido no cadastro, ele buscava uma outra propriedade que não era aquela que estava sendo cadastrada. Então, era preciso fazer uma retificação no cartório, uma correção, contratar georreferenciamento, o que é caro. Então, muitos proprietários tiveram que refazer o georreferenciamento, porque no cadastro é preciso georreferenciar, indicar os pontos de limites geográficos, tanto da propriedade como dos bens ambientais existentes ali dentro, das APPs e das áreas de reserva legal. Ou seja, você tem que fazer um raio-x completo da propriedade e saber exatamente o que está escrito e descrito do que a gente tem lá na propriedade. Se você indica uma área errada ou você apresenta um georreferenciamento errado, pode acabar a sua propriedade invadindo no sistema, propriedade ou trem, e amanhã depois a gente tem um problema jurídico até em relação a essas propriedades. Isso é muito comum, porque quando a gente fala de definição de propriedade no Brasil, todo mundo sabe que um dos principais conflitos na história do país é a luta agrária, é a questão da propriedade. Isso vai ajudar um pouco a racionalizar essa distribuição das terras, os limites dos bens e propriedades? Isso vai ajudar. É fundamental. Nesse sentido também, talvez no início nem se imaginava que ia ter essa contribuição do CAR e agora na prática está se verificando esse desdobramento. Principalmente em regiões aqui como o Oeste do Paraná, que nós tivemos conflitos agrários e temos ainda, e temos uma situação de muitas propriedades irregulares, apenas sem títulos de propriedade, apenas com posses. E nesse sentido, esses proprietários ficam inviabilizados de preencher o cadastro. Ocorre que, diferentemente de outras políticas ambientais, que também foi estabelecido prazo sob pena de multa, porém não se exigia, não se cobrava e não se tinha penalidade nenhuma, esta é diferente, porque o CAR acaba condicionando, por exemplo, ao desmembramento, à venda da propriedade, numa partilha de imóveis, numa situação de inventário ou numa situação de separação, onde vai ser necessário a partilha daquela propriedade rural. Se não tiver o CAR, o processo judicial fica parado. Então, nesse sentido, aquelas propriedades irregulares, aqueles proprietários que até então estavam com propriedades irregulares, sem título de propriedade, sem metragens adequadas, estão buscando regularizar. Estão entrando na justiça com ações referentes à propriedade, posse dos imóveis rurais, para buscar a demarcação exata e a documentação para conseguir fazer o cadastro. Estou conversando com o Juliane Kerkhove, daqui a pouco nós vamos voltar, e até eu queria iniciar o nosso último bloco, conversando com a Juliane, sobre essa condição de registro de apósse da terra, ou seja, como as pessoas vão ter que ter apósse para poder fazer o cadastro. Nós vamos ter que resolver muitos conflitos no país para que isso ocorra. Como fazer isso? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito está conversando com o Juliane Kerkhove, advogado especialista em direito ambiental. Nós terminamos o nosso segundo bloco, o Johnny falou sobre o CAR, se vai poder fazer o cadastro, quem tem o título à posse. E aí eu quero começar esse bloco, a gente perguntando o seguinte. Lá no primeiro bloco, você falou, nós até desviamos um pouco o assunto, você ficou preocupada com isso, com a questão da reforma agrária, de que o INCRA não deu para boa parte das pessoas que já estão assentadas o título de posse da terra. E você colocou agora há pouco que para você fazer o cadastro você tem que ter esse título. Exatamente. Tem muita gente que tem posse ilegal, que não é questão de reforma agrária, de invasão mesmo de propriedade ou de conflitos de terra. Antes de falar dos conflitos de terra, eu quero falar sobre isso. Como é que fica a situação de quem está assentado em uma propriedade da reforma agrária, mas como você mesmo disse, não tem o título de posse? Sim. Bom, então como tinha colocado no primeiro bloco, o CAR, o cadastro é obrigatório para toda e qualquer propriedade ou posse rural. mesmo as propriedades públicas. Então, nesse caso, dos assentados em imóveis, é objeto de reforma agrária, que são imóveis ainda da União, pertencentes ao INCRA. Quem é o detentor ainda da propriedade do imóvel é o INCRA. Portanto, ele é o responsável por fazer. Então, o cadastro é dele. É dele. Ele tem que fazer e ele tem feito. Então, ele faz esse cadastro e depois ele cede uma cópia para os proprietários, porque num caso de fiscalização em loco, pelo IBAMA ou por qualquer outro órgão ambiental, o assentado tem condição de dizer que a propriedade está regular. Mas daí a responsabilidade é do governo federal. E aí é mais uma prova de que, na realidade, a propriedade continua sendo do governo federal, ele não está transmitindo. Não é nem expectativa de direito. É até muito triste que quando o assentado pega aquele documento, ele acha que já é um documento com expectativa de direito, mas não é. É uma prova de que realmente a reforma agrária está parada no nosso país. Em relação às outras propriedades, os conflitos de terra, os proprietários que não têm ainda a documentação para conseguir fazer o cadastro, têm que conseguir judicialmente ou extrajudicialmente a regularização do seu imóvel, conseguir efetivamente resolver o problema de propriedade, ter a escritura definitiva com o georreferenciamento correto, porque senão ele não consegue fazer o CAR, não consegue. Quem não tem CAR não pode ter acesso a linhas de financiamento, a seguro agrícola, ele não não consegue se inscrever no Pronaf, ele não consegue negociar com órgãos públicos, participar de licitações públicas. Então significa que numa época de crise como você está, você não consegue tocar a propriedade? Não consegue fazer nada. Não consegue tocar a propriedade rural de forma alguma. Assim como aqueles outros problemas que eu já havia colocado na questão de partilha, de venda, se precisar vender a propriedade, não consegue transferir o imóvel se não tiver CAR. Então o cartório vai barrar, ele vai precisar parar o seu processo de venda, fazer o cadastro e depois continuar a sua venda. E quanto ao prazo, a gente tinha falado no segundo bloco e eu acabei não finalizando. Então decorrente de todos esses problemas, no início nós não conseguimos cumprir o prazo até o final de 2014. Houve uma prorrogação para 2015 e agora uma nova prorrogação para 5 de maio de 2016. Acabou de vencer. Foi prorrogado de novo. E agora, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, isso está dependendo apenas da sanção do presidente em exercício. Uma nova prorrogação para 31 de dezembro de 2017. Você acredita que vai sair essa prorrogação? Vai, com certeza, porque mais de 50% das propriedades no Brasil não fizeram. Primeiro, por conta dos problemas dos próprios órgãos ambientais. Os sistemas que você falou que não tinham programa estruturado para isso. Sim. Segundo, porque o produtor rural sempre foi muito desacreditado de que efetivamente as instituições públicas iriam fiscalizar, iriam aplicar as sanções. Então, muitos não procuram. Ainda existe, infelizmente, esse tipo de cultura. Acreditando nos vícios da relação entre o Estado e o proprietário rural. Exatamente. Nos favores. E terceiro, realmente, para aquela coisa do jeitinho brasileiro, deixar tudo para a última hora, infelizmente, porque não é caro, como eu já disse, o próprio produtor pode entrar e fazer gratuitamente. Então, não custa nada. É claro que tem muitas pessoas hoje aí qualificadas para fazer o cadastro, para aqueles que não podem, não querem, não têm interesse, e eles próprios preencherem, como o imposto de renda. Um pode fazer a sua declaração, cadastro ambiental rural também, mas se você também quiser contratar um contador, um advogado que o faça, é possível. Então, não há esse tipo de justificativa. A possibilidade, e o que os senadores e deputados têm alegado para pedir uma nova prorrogação, é justamente os conflitos fundiários, que ainda tem muitas pessoas buscando regularizar a sua propriedade. E daí era viável, era justo dar um pouco mais de tempo, até porque essa regularização judicial, ela demora, mesmo extrajudicial nos cartórios, demora, é muito custoso. Então, isso justificaria mais uma prorrogação. Importante salientar aqui, enquanto está sendo prorrogado, nesse período, nenhum produtor rural é multado pelo fato das irregularidades em relação a áreas de reserva legal, em relação a áreas de desmatamento em APP, ou mesmo em mata nativa, feitas até 2008, ou feitas agora nesse período em que ainda está, ou pela própria falta do cadastro ambiental rural. Para encerrar, você acredita que esse prazo dado para 2017 vai ser prorrogado? Olha, os prazos anteriores, eles eram muito curtos, seis meses, três meses. Agora, eles deram um prazo maior. A gente tem aí um ano e meio, praticamente. Eu creio que nesse um ano e meio, todo o sistema de todos os órgãos ambientais no Brasil vão estar funcionando adequadamente, nós vamos ter já mais pessoas habituadas, o cadastro ambiental rural é um instrumento muito novo, o próprio produtor rural desacredita da sua funcionalidade, mas vai chegar no banco, vai se exigir um financiamento, vai pedir o cadastro, vai chegar o momento que o próprio produtor vai querer ter o cadastro. Aí você acha que muita gente vai fazer o cadastro? Sim, aí sim. Aí sim, não simplesmente pelo medo de ser autuado, mas pela necessidade de obter uma linha de crédito, pela necessidade de adquirir um implemento agrícola e nesse momento se exigir do CAR, porque estão, de todos os modos, amarrando a necessidade e a exigência do CAR. Uma prática comum dos brasileiros que muitas vezes só conseguem fazer as coisas quando sentem no bolso ou realmente podem perder efetivamente o empreendimento que tem. Exatamente. Então, assim, pode ser que seja novamente, mas eu acredito que é um prazo viável que dê aí para os proprietários que até o momento ainda não fizeram consigam fazer a inscrição, até porque demora meia hora para você fazer uma inscrição se a documentação estiver regular. Demora meia hora, mas já estamos prorrogando isso, pelo que você falou, pelo menos há mais de... Quatro anos, é. Juliane, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Obrigada a você. Eu conversei com o Juliane Kerkow, falamos sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. A Juliane é especialista, advogada especialista em direito ambiental e aí a importância do CAR para que os brasileiros possam definir efetivamente no mundo, no campo, no mundo agrário, as propriedades e também como essas propriedades estão estruturadas. O Entendendo Direito tem a função de esclarecer as suas dúvidas sobre seus direitos, sobre seus deveres também, sobre as condições em que o direito trabalha, não só o ambiente urbano, como também o ambiente agrário. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri